Você ainda não sabe como funciona a participação no Arenas de Runeterra? Então relaxa, que nesse vídeo a gente vai te mostrar um passo a passo para que você não marque bobeira e fique de fora do maior torneio de lore já realizado no Brasil. Ao acessar o site arenasderuneterra.com, você pode clicar em inscrições e depois escolher uma das três regiões da semana para se inscrever. Ao escolher o torneio da semana, você chegará nesta tela de inscrição. Aqui, você deve clicar no botão inscrever-se, aceitar o regulamento e aguardar que o check-in seja iniciado. O processo de check-in começa uma hora antes do início do torneio, ou seja, às 18 horas, e ele serve para que você nos confirme que está presente momentos antes da competição começar e pronto para jogar. Quando o check-in abre, você vai ver esse botão na cor amarela. Ao clicá-lo, um aviso na parte superior da tela irá pedir para você confirmar a sua participação na competição. Participação confirmada, agora é hora de esperar o início do torneio. Às 19 horas, você irá receber uma notificação dentro da Player One. Está vendo uma espada ali na parte superior da tela? Se clicar nela, você verá que já possui uma partida agendada e quem será o seu oponente. Aqui, você terá acesso a um chat de texto onde pode conversar com seu adversário, desejar boa sorte e combinar o confronto. Caso você não esteja vendo a espada, você também pode entrar na página inicial da Player One e clicar em Suas Partidas. Lá, os seus jogos do Arenas de Runeterra são exibidos e você pode entrar no mesmo chat mostrado antes. Se você e seu adversário configuraram o perfil direitinho durante a criação da conta, já será possível, inclusive, ver o Riot ID de vocês embaixo do nome e da bandeira. Ao término do jogo, você precisará reportar o resultado. Basta clicar no botão correspondente e lembrar que é necessária uma comprovação da vitória, caso você tenha vencido. Para fazer isso, tire um print screen da tela do Legends of Runeterra que mostra o resultado final do desafio melhor de 3 e envie junto com a informação do resultado de cada jogo. Depois que o resultado for processado, na aba Brackets, você já poderá acompanhar o seu percurso em direção ao topo e o processo se repete. Esperar a partida, comunicar-se com seu adversário, jogar e reportar a partida. Se tiver qualquer problema, saiba que você não só pode, como deve, abrir um ticket de suporte através da PlayerOne. Para fazer isso, acesse a página inicial e clique no botão suporte. Lá, você terá a opção chamada Abrir Ocorrência, onde você poderá registrar o assunto, a categoria da ocorrência, a partida ou o torneio em que você precisa de suporte. Assim como escrever uma mensagem para a equipe de atendimento e inserir imagens que ajudem na resolução do caso. Tudo resolvido? Agora é continuar o torneio e dar o melhor de si. Boa sorte! O Arenas de Runeterra está esperando a sua participação. O Arenas de Runeterra está esperando a sua participação.